Esse aqui é o novo BYD Dolphin Plus, que é uma versão incrementada do Dolphin, com um visual um pouquinho diferente, rodas novas de 17 polegadas, mas o que mais importa está aqui debaixo do capô. A gente sai de um motor de 95 cavalos para um de 204, que faz esse carro de 0 a 100 em 7 segundos. Ele também ganha um interior exclusivo com essa tonalidade azul bem bacana e também teto solar. Sabe por quanto? R$ 179.800, é um preço extremamente competitivo, mais barato do que um T-Cross top de linha, é um carro elétrico que vai andar muito e também tem 427 km de autonomia. Comenta aí embaixo, você levaria um desse para casa? Eu levaria.